E durante o mês de dezembro é muito intensa a movimentação no centro de Teresina, nos bairros de grande concentração comercial. Por isso, a segurança pública está de olho no reforço para inibir as ações criminosas. Nós vamos agora com a Gorete Santos saber como é que a polícia se programou para esse final de ano. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A operação foi lançada ontem. Cerca de 250 policiais militares vão reforçar esse monitoramento, tanto aqui no centro comercial da cidade, como também em outros bairros. Afinal, a movimentação hoje do comércio não se dá somente no centro de Teresina. A gente vai conversar mais sobre esse esquema de segurança agora com o Coronel Lacerda. Ele que é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, trazendo as informações para a gente de como é que vai ser essa articulação. Na verdade, já começou ontem essa operação. Como é que vai ser feito tudo isso, essa distribuição? Bom dia. Bom dia. Ontem foi lançada a operação Lantau com segurança. Tivemos reforço no primeiro dia de 250 policiais de toda a área do 1º BPM. A partir de hoje, nós estamos com 150 permanente nos três turnos. Então, acredito, com esse reforço e mais o policiamento do 1º Batalhão, vamos dar uma sensação de segurança para o cidadão vir ao centro, fazer suas compras com segurança. Nesse primeiro dia, na segunda-feira, já houve alguma ocorrência, comandante? Ontem nós fizemos, para implementar o policiamento, a operação Marjor Maron 2, né? Todas as forças táticas do CPM2. Fizemos uma apreensão de arma de fogo. Então, representa mais uma arma de fogo retirada de circulação, que poderia ser usada no crime contra o cidadão. O que a polícia está de olho, normalmente, nessa época do ano? A gente tem muita atuação, infelizmente, de lanceiros. Há outras modalidades também para as quais a população deve ficar mais atenta? Aqui no centro tem esse bônus apenas lanceiro, né? A gente sempre orienta as pessoas que vêm ao centro, mulher, homem. Não só o centro, mas também em todo local público, para ter alguns cuidados próprios, particulares. Principalmente, começando a sair de casa. Observar se tem algum veículo ou pessoa estranha na sua porta. Quando eu vim ao centro de veículo, procurar a estacionária no local com segurança, ver se a porta está realmente trancada. Existem alguns dispositivos que bloqueiam o sinal do controle do veículo. E eu fazer deslocamento, observar. Ficar a gente está sendo perseguido. Infelizmente, desconfiar de dupla de motoqueiro. Nós não estamos discriminando todos. Mas os motos operandes que estão sendo mais utilizados são dois elementos na moto. E sempre trazer seus pertences na parte da frente. Próximo ao contato visual e ter o contato das suas mãos. Para que iniba a ação de quem vai querer fazer o chamado lance, roubar, né? Furtar. Então, aqui a gente recomenda. Nós temos um trabalho com a Polícia Civil. Já identificamos uma média de 20 lanceiros. Eu acredito que a Polícia Civil está fazendo um trabalho dela de investigação para fazer o competente inquérito policial no momento certo. Vai dar uma resposta para que realmente a gente ponha fim nessas ações aqui do Centro de Teresina. Há alguns locais do centro que são mais vulneráveis? Os locais geralmente são os locais que têm mais fluxo de gente. Os bancos. Os locais de compra. As paradas de ônibus. As praças, né? E por isso nós intensificamos o policiamento nessa área. Fizemos um estudo prévio. Eu tenho me contato com o comandante da CODAM. Que já tem mais experiências do que a gente que assumiu com o comando há 11 meses. E a gente acredita que vamos dar uma resposta, diminuir a violência, dar mais sensação de segurança para o cidadão que vem ao centro fazer suas compras, né? A gente tem uma estreita ligação com o centro de loja, através do senhor Tertulino, que é o nosso termômetro de ocorrência. Então, no momento que o centro está sendo vulnerável, ele já nos aciona, já muda, já muda nosso modo operante, já direciona o policiamento para esse local. Está sendo, potencialmente, mais índice de ocorrência. E a gente otimiza o policiamento da melhor maneira possível. Muito obrigada, então, o coronel Maurício Lacerda. Ele que é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, trazendo para você, portanto, se reforça a segurança que deve durar até o final do ano. Nádia.